E aí, gente? Pois é, do Neida resolvi jogar de Dream. Vai dar certo? Não vai, mas eu tava com saudade de jogar com ela. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que não vai dar muito bom, não. Ai, que merda. Principalmente porque eu não sei usar o Patroller. Cara, uma Doctor e uma Priestess. Isso daqui é a receita certa pra dar ruim. Mas enfim, gente, como eu fazia muito tempo que eu não jogava de Hunter, essa é a primeira vez jogando de Hunter depois da manutenção de um milhão de horas, deixem muitos likes, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E é isso, bora lá. Pois é, deixa eu aumentar um pouco o volume. Eu sou meio surda. Ai! Meu Deus, o primeiro jogo já tá assim. Eita, porra. Plaga mais. Hum. Hum. Toma, eu tomou um pra deixar de ser safada. Ordináriazinho. Isso, usa de novo. Safada. Vamos lá. Que a Doctor jura que vai vir aqui levantar a gatinha. Pois não vai. Não vai. Pai, já te peguei. Ui, já te peguei. Bom, essa daqui já passou da meia, então tá ótimo. Vamos. Pula. Pula. Ai, velho, esse patroler é uma coisa assim, sabe? Uma linhagem assim. Eu devia ter marcado aquela nojenta, mas como eu vi a doctor correndo pra cá, ó, vai rir Lael, tá indo atrás dela. Eu posso tentar dar um blink nela. Bom, deitei ela. E aí, puta. Ai, vamos, pau, porque se depender... E aí, puta, tá se rilando na velocidade da luz, né? Tão foda. Caralho, esqueci desse merda. Você vai ficar lenta já, já, querida. Pois é. Vamos, ô, 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 padrinho. Vamos, deixa eu me proteger aqui com essa serva aqui. Ah, não vai dar muito. Nossa, velho, eu devia ter pego essa cadela nojenta. Ai, da minha frente, imunda. É que eu não tinha como marcar essa puta aqui. Caralho, eu vou me ferrar por causa disso. Eu achei que aquele Ford tava aqui. Eu vou ter que marcar essa puta. Vou ter que marcar. Não vai ter jeito. Isso, larga mais um pouquinho, larga, larga mais um pouquinho, que faz bem pra saúde, jogo do caralho. Bom, certeza que ela vai subir. Não é mesmo? Cadê essa Kanga? Ah, caralho. Que ótimo. Olha esse Dead Hard. Eu vou perder pra essas imundiças aqui mesmo. Eu vou perder pra essas imundiças aqui mesmo. Ai, se fuder, Ford de merda. Porra, tem gente aqui em cima, eu não ouvi. Eu não preste atenção. Que merda. Porra, tem uma porrada de estar todo mundo aqui. Para de mostrar essa merda. Porra. Nossa. Caralho, vagabundas. A Spaw não vai subir. Não adianta nem querer que ela suba porque ela não vai. A Spaw é uma Kanga desgraçada. É isso que ela é. Mas pelo menos, talvez, vai empate isso aqui. Nossa, ainda falta um milhão de anos para... Para dar bom isso aqui. Esse negócio de se blink. Eu vou descer, que é a melhor coisa que eu faço. Já deve ter gente na porta. Obviamente. Nossa, velho, eu me fudi por causa de simplesmente... Bora, cadê o negócio, velho? Eu tenho que chupar o fundo do seu vaga para funcionar? Eu, hein? Ela não bate. É isso. A boneca não bate. A boneca, ela não bate. Deus olhe se ela batesse. E 15 segundos ainda para a porra do blink. Cara, se essa merda desse negócio estiver aí, eu vou ficar putaça. Porra, tá indo para ali, é nojenta. Será que ela tá indo para outro portão? Será que ela sabe onde tá a dungeon? Isso, puxa mais um pouco, jogo. Puxa mais um pouco, porque a boneca, ela ainda respira. Por aparelhos, mas respira. É, um passo para frente e vinte para trás é foda. Vamo, porra. Vamo, porra. Tá bom. Joguei mal de qualquer forma, ainda empatei. Cara, joguei uma partida ainda agora, antes dessa, que eu fiquei impressionada como o povo sabe fazer alguma coisa. Tipo assim, sabe, combar. Por exemplo. É, tinha uma Proustus e tinha uma outra pessoa que tava usando um outro survival. Só que ela trocou na hora. Sabe. Ela trocou na hora. Uh! Que beleza. Que beleza. Que beleza de trás. Foi lindo isso aqui. E ela trocou na hora para uma Doctor. E eu fiquei assim, besta, sabe. Porque o pessoal do... Porque era tudo mamute. O pessoal do mamute sabe combar. E o pessoal do unicórnio, não. Porque um combo de Proustus e um Doctor é muito bom. Vocês não tem noção. O quão bom é. Entendeu? Então, tipo... O bom é que você já se mata, né, querido? Gostei, gostei, gostei. Amei. Eu amei. Deixa eu ir na... Tá, eu sei que tem gente aqui. Deixa eu quebrar essa merda aqui. Acho que vão deixar ele morrer. É. Provavelmente. Tomem. Nossa, esse TS me garante pelo menos um empate. Será que o Gravy também toma um TS? Seria maravilhoso. Gente do céu. Isso não é bot não, hein. Que bot não usa habilidade. Eu amei, gay. Eu amei. Ah, leva ela ali. Aham. Tava logo. Vamos. Três TS pra contabilidade. Olha aqui nesse Prisoner. Joga pra ele, porque eu vou... Botar ele pra lá. Enchantress não tem como se relar. Filha da puta. Vagabundo. Vagabundo. Vem, Jantos. Vem, Piranha. E aí, Piranha. Fala comigo. Desgraçada. Levantar você não vai nem tão cedo. GG. Essa foi GG. Foi rápido. Três TS numa partida. Eu amei. Tchau. 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 Tchau.